E no vídeo de hoje, a gente vai comprar o carro da semana do Zô e vamos comprar as coisas para fazer hambúrguer. Toca aqui. Então, como é que é? Vem com a gente. Então, gente, nós vamos ali no Bourbon, porque a gente tem que comprar o carro da semana do Zô, porque quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui linkado, toda semana que o Zô estuda inglês sem reclamar, ele ganha um carro, né? Então, hoje é dia dele ganhar o carro e a gente resolveu fazer hambúrguer. Então, a gente vai lá comprar as coisas. Vamos com a gente no Bourbon? Então, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Bora pro vídeo. Não, isso não é Hot Wheels. É um ovo. Olha que legal esse aqui. Olha aqui, ó. Uau, que tri. Vamos ver um... É lá do Mickey. É lá do Mickey. Do Mickey. Vá, é o barco do Mickey. Vamos ver se a gente acha outro. Não, não. Ah, esse também é legal. É do Batman? Não. Não. Muito legal esse aqui. Vamos ver. Vá, olha esse amarelo que tri. Gostou? Esse é o Chatele. Olha esse. Qual é? Ah, parece um cupcake. Esse é o barco, mas... Esse aqui também, ó. Olha, o Batman tem muitos legais hoje. Olha que colorido esse. E olha aqui uns de pão, filho. Ah, que legal. Esse aqui parece um dos Toros de Guerra. Ah, esse aqui também, ó. Olha aqui. Que tri. Ah, esse aqui parece Lego, ó. Cola aí em cima. Não, aqui. Esse? Ah, esse é mais ou menos. Eu tenho um calhão bebê. Eu tenho um bebê. Ai, que lindo. Gostei desse. Esse aqui, prata também. Bah, esse é um trem, né, filho? Um trem? Parece, Mason. Os conjuntos que eu te ofereci aquele dia, onde é que tu pegou? Ah, mas hoje eles tão caros. Aqueles dias eles tavam por 49, hoje tá 70 reais. Mãe, eu queria... Tenta mais. Tava quarenta? Hã? Trinta e quanto? Trinta e oito e vinte e quatro. Vou comer com fome. Ah, mas vamos ter que ver, porque hoje tá caro. Tava 49 aquele dia, eu te ofereci, tu não quis? Tem várias coleções aqui. Olha esse do lagarto. Outro dia a gente teve aqui, a gente viu aqueles carros por 49,90, ele não quis levar. Agora hoje que tá 69, ele quer levar. Daí tá difícil. Os dinossauros? Ah, os dinossauros estão num preço bom. Vamos ver. Ah, ó, tu escolhe um dinossauro e o dinossauro tá 19,90. Eu gostei desse. Ah, e eles não são de borracha, eles meio que montam assim, sabe? Pode. Mas dá pra escolher, porque tá aparecendo qual é o dinossauro. Mas pode desculpar, mãe? Pode. Tem que escolher um bem legal. Campeão, qual é o brinquedo da semana? Um dinossauro. Um dinossauro, adorei também, tá? 19,90, amei. Não sei. Vamos levar um queijo pra comer com vinho. E agora a gente vai escolher... Vamos fazer uma enquete. Vamos escolher o pão do hambúrguer agora. Esse aqui a gente sempre leva, ó. É pão de brioche da Pullman, ele é bem fofinho. Ah, gente, tá o olho da cara, olha só. Meu Deus, eu já caí dura com o preço da alface, vocês viram? Bom, daí tem esse de brioche também aqui dessa marca, que é muito boa, o Wikiboltz. Só que assim, ó, R$8,90, só que é 320 gramas. Aqui é R$500, então tá compensando eu comprar esse aqui. A gente vai levar esse hambúrguer pronto, porque tá muito tarde já pra fazer hambúrguer, tá? E daí tem esse de costela, só que ele tem 170 gramas e esse aqui tem 200 gramas cada. Então a gente vai levar. Daí R$19,90 cada caixa. E eu queria comprar uma sobremesa congelada, só que, gente, eu tô olhando que os preços estão absurdos. Deixa eu mostrar. Essa tarta aqui, pavê, tá R$30,00. A banoffee tá R$30,00. Essas aqui de outra marca, banoffee, torta de nozes, R$45,00. E a Marta Rocha tá R$30,00 também. E esse aqui, R$30,00. Tá louco? Esquece. O pessoal quer ver o brinde da semana aí. Vamos olhar esse dinossauro que tu abriu. Não, tu já abriu, mostra pra gente. Gente, olha a bagunça aí. Essa bagunça é doendo, tá? Não é minha. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Abre, abre, abre ele. Não, não, ele tá dormindo. Ai, abre pra mostrar pro pessoal. Vamos ver. O rabo. O que aconteceu comigo? A cabeça. Gostei. E aí, tu gostou? Vamos ver. Deixa eu dar aqui pra mim. Então, agora eu vou dar as boas-vindas à Festa do Sônico. Mas é uma brincadeira nossa, porque toda vez que a gente pegava uma garrafa de vinho, uma taça e um queijo, o Enzo achava que era uma festa aqui em casa, porque a gente convidava o pessoal e sempre tinha vinhos e queijos. E daí ele fechava todos os ambientes aqui e colocava na TV o clipe do Sônico, com aquela música Bum Bum, sabe, do Sônico. Mas eu não vou poder botar aqui pra vocês, é claro, né? Porque senão o YouTube vai cortar a monetização no meu canal. Botei uma perna em uns rabinhos. Então, hoje vai ser a janta de hambúrguer na Festa do Sônico. Ele pode dançar mais assim também, ó. Pode. Muito legal. Sem cabeça. Muito legal. E queijos e vinhos. Então, bora pra Festa do Sônico. E pra gente acompanhar os burgers, eu vou fazer batata rústica doce. É muito fácil e, olha, fica muito gostosa. É melhor do que as batatas fritas, as congeladas e tal. E a gente vai fazer ela na Air Fry. Então, vamos dar início aqui ao nosso processo. Então, gente, é muito fácil. Eu cortei ela em tiras grossas com a casca mesmo, tá? Eu já guardo aqui lavada. Senão você dá uma lavadinha, tá? Então, assim, fatiadinha, grossinha. Eu vou colocar num bol e vou misturar páprica. Na verdade, tinha que ser pimenta do reino. Eu não tenho. Então, eu vou pegar essa pimenta aqui e vou colocar moída mesmo. Sal. E azeite de oliva. E a gente vai misturar isso e vamos largar na Air Fry. E azeite de oliva. E as nossas lindas batatinhas já estão prontas. Bem rapidinho, gente. Nem calculei, mas enquanto eu nem terminei o hambúrguer ainda. E fica uma delícia. Vamos provar, queimar a boca. Hum! Gente, uma maravilha. Super sequinho, ó. E olha o que a gente tá fazendo agora. Vai rolar uma cebola caramelizada, sim. E eu já vou passar os bifes... Eu vou passar aqui, ó. Porque, na real, assim, ó. Esses bifes, eles são muito bons, tá? No entanto, ele tem muita gordura. Por isso que eu sempre dou preferência de fazer um bife. Mas hoje não dava tempo, gente. Olha aqui. Gorduras totais, 18 gramas de gordura. 11 é saturada. Gente, é muita gordura. Vocês vão ver que eu não vou botar nenhuma gordura e vai derreter banha naquela frigideira. Então eu já peguei uma alta pra não ficar saltando no fogão. Agora, vamos lavar o alface de ouro. Sim, gente. De ouro. Essa embalagenzinha de alface americano, que não tem nenhum peso aqui, ó. Tem 250 gramas. Custou quase 10 reais. Olha aí o vídeo que eu gravei pra vocês. Sério, gente. Tá de chorar, né? Tá de chorar esse preço, gente. Quem é que vai conseguir sobreviver desse jeito? Um alface, 10 reais. Calcula. Ah, que ele comprou americana. Gente, eu procurei. Só tinha outra voz que tinha. Era crespa. E tava 5 reais. Eu não gosto de crespa. Eu tentei a mimosa, a Lisa não tinha. Então eu morri nos 10 aqui. E aí, Zô? Top? Top. Duvido que tu consiga. Tá caindo, tá caindo. Olha aí, né? Tentaram que tu corta no meio. Come assim. Ah, vamos cortar, vamos cortar. Gente, olha o hambúrguer do ojo, gente. Tá pingando. Tá pingando caldinho, pega. Quero saber que o pessoal quer saber se tá gostoso. Tá gostoso. Ah! Ó, tem todos esses molhos, tudo acabando, né? Chipotler, alho. É, só diz alho negro aqui. E aqui, esse aqui é o páprica, né? O padrão páprica. Daí tem os pepinos americanos, aquele adocicado. Daí cebola caramelizada, alface, o chipotler. Eu botei até isso aqui, vou botar no meu, ó. Que é uma geleia de abacaxi com pimenta. Vamos ver. O Zô tá ali, mandando ver, ó. Vá! O Zô tá ali, mandando ver, ó. O Zô tá ali, mandando ver, ó. O Zô tá ali, mandando ver, ó. E aí, mandando ver, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não pode nem ver, mas eu vou mostrar pra vocês a sobremesa. Eu escolhi um alfajor, alfajor, gente. É tipo assim, ó, é tipo um pãozinho, um toque de mel recheado com doce de leite e coberto com chocolate. É muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, sei que em outras partes, às vezes, do Brasil não é tanto. Tem gente que faz com bolacha Maria, não é a mesma coisa, não mesmo. E os gurias escolheram picolets. Uma torta alemã pro Gui, porque ele queria esse recheio de chocolate no meio. E o Zô escolheu uma paleta mexicana, que eu vi que esse aqui é chocolate belga com doce de leite. Parece muito bom, né? Porém, uma sobremesa de 30 reais estava sem noção. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina da noite. Sábado à noite não é uma rotina normal, né? Mas essa é a festa do sonho. Pelo menos eu não pude botar uma música pra vocês, mas eu vou escrever aqui qual é o nome da música pra vocês procurarem. É muito legal. E a gente dança essa música. Eu não queria poder ter passado a gente dançando a música com outro som, né? Então tá. Se não deixou o like, deixe o like. Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar as nossas playlists. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho